O rapaz do restaurante, ele chama Renato, e em 2008 ele tinha uma pizzaria, ali onde que era o armazém daquele seu amigo que vendia bebida, bem perto do pronto-socorro, do Servi Fácil, do Servidone, você lembra do armazém do Servidone? Depois foi uma pizzaria lá, o rapaz desse restaurante, ele falou que o primeiro forno a lenha construído em Rincão foi o vovô Anésio ali que fez ali no restaurante, e foi um forno que tá lá até hoje, você sabia disso? Eu não lembro Ele falou assim, na época, na época, só conseguia fazer esse forno com o pessoal de São Paulo, ele falou que imprimiu uma foto lá, deu na mão do senhor, falou assim, senhor Nézio, você consegue fazer? Você falou assim, ixi, rapidinho, ele falou que em uma semana você entregou Oi, o vovô Anésio, eu não sabia, mas é uma referência aí, rapaz E aí